Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal negra.com.art Minha gente, tamo aqui, como eu já contei pra vocês, o trem tá andando aqui, a obra tá acontecendo Eu vim mostrar aqui pra vocês uma ideia que a gente teve pra poder substituir o bendito do cobogó Que eu queria muito, queria muito, queria muito Só que tipo assim, né? Um cobogó, 15 reais? Qualquer pobre que dá conta, né minha gente? Aí o que que acontece? Nós decidimos fazer assim, ó Porque eu queria que ficasse o espaço pra clarear lá do outro lado A gente decidiu colocar a parede só na metade e pra cima ali até no telhado Esse tijolo vai subir desse jeito, ó Com esse vão, da forma que foi feita, do lado de cá que também vai subir até o telhado Gente, eu gostei muito dessa ideia, gostei muito porque Pra não ficar esse ambientezinho, esse espacinho aqui, ó, do lado de fora Nós vamos fazer um ambientezinho aqui pra gente sentar no final de tarde quente Porque de tarde o sol passa direto para o puxadinho E aí, o que que a gente faz? Corre pra um lugar que tá contra o sol Pra poder ficar na sombra E aí assim, a gente vai levando aqui em dias quentes Aqui desse lado é a lavanderia Parede já chegou lá no limite que precisava chegar, graças a Deus Consegui comprar essa janela basculante pra colocar ali pra deixar o ambiente claro, né? E aí, ó, o banheiro ficou no cantinho Acabou ficando no cantinho Mas ainda assim, na hora que terminar tudo que reboca essa parede Eu vou arrumar essa parede também Vai ficar esse quadradinho aí No futuro eu vou fazer outro banheiro pro outro lado Que vai ser um banheiro feminino E esse aqui, como já tem um tanto de azul bonito, né? Fica masculino, tá tudo certo E aí, ó, o trem tá indo Tá acontecendo Como a gente, como eu combinei com vocês Que faria um diário de reforma Eis-me aqui Te mostrando o que é que tá acontecendo Essas duas paredes ali, ó Como elas já estavam prontas Elas já foram rebocadas Pra ficar prático, né? Porque Quando tá tudo fechado O espaço diminui Aí fica mais complicado, né? Então, elas já foram rebocadas As duas E tá nascendo parede nova ali E o Pauta cair na folha Como diz aqui no Goiás Pauta cair na folha O trem tá ficando é bom E nós estamos feliz, feliz, né, marido? Bom E é isso, minha gente Depois eu volto pra mostrar pra vocês O que que aconteceu mais ali pra dentro Ainda vamos ter que Tá chovendo aqui Não sei se tá dando pra vocês verem aí Mas tá chovendo E aí É... Vai ter que fazer a cobertura Pra poder continuar Mexer lá dentro Porque senão a chuva aqui nesse Goiás Não deixa ninguém trabalhar Hoje aqui amanheceu chovendo E agora tá Chove, para, chove, para, chove, para Olha aí A situação Ó Goiás tá todo em chuva Vala-me Deus Olha ali Um pedaço azul Azulíssimo no céu E aqui chovendo Faz parte, né? Então é isso, minha gente Vamos fazer arte Vamos reaproveitar Em tempos de coronavírus Vamos inventar moda Beijo no seu coração Fica com Deus E até a próxima Vamos ver Mas Vamos ver